O que ele pegou? Mimim, vem pra cá, vem. Imagina, tiraram a bola e deixaram aqui no chão. Vai aí, se for ensinar pra Rafaela isso aí, eu te agradeço, mas ela é pequena, Rafaela. O que ele deixa sem isso aí? O pai vai ficar louco até o fim da semana. Cadê a peneira? Tem uma dúvida de aula, deve estar ouvindo. Em São Paulo, desde o passado, perto de novo, são obrigados... Com licença com licença. É. Um cara lá ganhou, ele comprou um telefone, ele ganhou, ele fez sempre, ele tava com muita cara livre, sabe, ele deu um, só teve que botar um cartãozinho pra ganhar. E aí, o que é que ele fez com a igreja? A gente fez com a igreja e a igreja. A gente fez com a igreja e a igreja interpreta a Olga. Nossa, que uma beleza. Olha. E esse é o aparelho do MEN. E 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 o aparelho do MEN.